Fez a carezinha aí, não grito! Pode ser melhor, hein? Pode ser melhor, não pode? Filho, pode ser melhor ou não pode? Com certeza. Pio não, pode ser melhor? Pode ser melhor, meu querido! Fez a carezinha aí, não grito! Aí sim! Pio não, não grito! 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 Seu palme de sol, não fez ser legal Mesmo camada com a minha jura, o abenço e a minha sim A lua é seu ao texto, o abenço e o impar Por mim, os amigos da minha idade Só disse que a luta de sol, o abenço e a minha sim Já tem a lua e a sua sim A luta de sol, a minha sim O abenço e a minha sim O abenço e a minha sim Amor de sol, a minha sim Com o amor dos bonitores, com o amor dos a todos Pra pavorar, com o amor de Deus Se a mulher é voltada, com toda a ruta e a terra Com o primeiro a subir, na grande ideia Com o amor de Deus, com o amor de Deus Com o amor de Deus, com o amor de Deus Com o amor de Deus, com o amor de Deus Com o amor de Deus, com o amor dos musicais Com o primeiro a noite, com o amor de Deus Com o amor de Deus, com o amor de Deus Tá fome e a terra azul, com o amor de Deus Fac tools ficou salvador Com o amor των ch 감�. Pra pavorar ele, meu amigo, é difícil Com o amor da luz atoms, com o gap Amém. 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 Amém.